A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua rádio FM Cidade, programa Fato e Debate, aqui repórter Francisco José. Nós estamos em um ambiente que faz a alegria do povo, que traz a diversão. Uma vida de espetáculos, uma vida de viagens, que é a vida do circo. E eu estou aqui, direto do circo do Palhaço Charopinho. Estou exatamente com o Palhaço Charopinho, o homem que deu o nome ao circo. E passou uma temporada aqui no município do Ipú, duas semanas, não foi, Charopinho? Um abraço, bom dia, programa Fato e Debate, FM Cidade, aqui repórter Francisco José. Como é que foi esse período, essa temporada aqui no Ipú? Bom dia, bom dia para todos, né? Foi muito boa a temporada, né? A gente começou o espetáculo sexta-feira passada, faz 11 dias hoje. E graças a Deus foi muito bom. A gente sempre já veio para o Ipú, na época que eu trabalhava para outros circos. E agora veio com o meu próprio, pela primeira vez, né? E graças a Deus, Deus abençoe. Você veio em outras... Isso, trabalhava em outras companhias, agora eu tenho o meu próprio circo. Em outras épocas você esteve aqui? É, estive aqui, já esteve umas seis vezes já aqui. Seis vezes. A primeira vez é onde é o atacadão ali agora. A minha primeira vez, né? Em quais circos? No Circo Fantástico, sempre foi nele. É, até teve uma pandemia aqui, ficou parado. Pois é, eu fico fantástico, ficou preso aqui. Eu estava naquela época aqui, mas eles... Você estava com eles? Aí, quando abriu, né, para a política, eu saí com o meu próprio circo. Então, está abençoando até hoje, estamos aí na estrada. Até por quanto tempo, Circo? Três anos. Três anos? Três anos já. Como é que foi a montagem desse circo? Foi na luta, né? Sempre que a gente começou, não tinha nem um aluno de cima. Era o circo, tomara que não chova. Tomara que não chova. Quem não tinha a tenda de cima, né? Era essa aí, essa parte... Começou pequenininho, como quase tudo na vida, né? Então, igual eu, né? Eu sou pequeno até hoje. Então, graças a Deus, eu estava esse ano, estamos aí na estrada da vida. E agora, estamos indo para a Heriotaba, né? Vamos estrear lá sexta-feira agora, se Deus quiser. Vai ser legal lá também. Lá onde vocês vão armar a lona agora? É, vamos ficar lá com o Circo em Heriotaba. Se Deus quiser. Essa temporada no Ipô aqui foi satisfatória. Foi legal, foi boa. Foi boa, né? Agora estamos, né, indo... Mas com saudade já e breve estaremos de volta, se Deus quiser. Aí fica, né, o desejo... Isso. Portas abertas para o retorno, né? Isso, isso. É uma cidade acolhedora, né, que sempre recebeu o Circo. Principalmente na época da pandemia, ajudou muita gente. Verdade. E estamos por cá, o pessoal acolhedor. Ah, você fazia parte do Circo da Dona Cida. Ela é minha madrinha. Sua madrinha, né? Nasci, me criei lá dentro, aí eu tive o meu próprio Circo caminhar com as minhas próprias pernas. Ela é da Dona Cida. Ela está pro lado de Paraipaba, aquela região praiana ali. Com certeza não esquece mais do Ipô. Não, esquece nada. É, foi dois anos, só ela. Eu fui sete meses que fiquei aqui. Você ficou sete meses aqui. E ela dois anos. E ela dois anos. Vários daquele elenco lá do Circo. Muita gente saiu. Se espalharam, tem que buscar outros rumos, né? É que o Circo é igual um time de futebol, né? Você sai do Circo, vai pra outro. É igual um time de futebol, vai pra um time, vai pro outro. E a gente é assim. Então, é um dos negócios, né? Onde nasceu o Circo do Palhaço Choropinho? É claro que é do Brasil. Do Brasil, porque vocês viajam pra todos os lugares e não param em nenhum canto. Mas surgiu em que cidade? No interior de Vajota, chamado Clotados Martins. Surgiu ali. Aqui, pertinho, né? A gente começou lá, trabalhando no Delmiro, Otávio Ilândia, Marruais, Pires Ferreira. E aí foi... O elenco hoje, a família do Circo e do Circo Choropinho, conta com quantas pessoas? Hoje tem 30. 30. 30 pessoas? 30 pessoas, incluindo criança, até os mais idosos. 30 pessoas. Eu vi aí várias crianças. Tem, tem. Tem um bocado. Tem um bocado dormindo aí, né? Mas tem um bocado. Se formam casais e ficam morando mesmo no próprio circo. Isso. Tem aqui em casa que são três crianças. Ali já é três pessoas, o casal e a filha dele. E assim vai. E os cachorrinhos que fazem parte da família, né? Isso também. E aqui vários... É, tem um bocado aí. Tem dois, três. Tem um bocado. Tem mais pra curar. Algum faz parte do espetáculo? Não, hoje é proibido, né? É proibido. É proibido. É proibido. É, na América, só na Europa que pode. Quais são as atrações do Circo e do Circo e do Circo? A gente tem mágico, palhaço, tem o Globo da Morte com quatro motos rodando em alta velocidade. Tem um táxi maluco. Muito legal o espetáculo. Tem o Homem-Aranha, o Show da Flores, o Show do Mundo B também. Qual o ponto alto? É o... O ponto alto é o Globo da Morte. É o Globo da Morte? É. Que é a adrenalina, né? Com quatro motos rodando. E o Palhaço Charopinho? E tem o Palhaço... E tem o Palhaço... E tem o Palhaço... E tem o Palhaço... Também tem o Palhaço Bochechinha e o Palhaço Gostosinho. São três palhaços, né? Que, graças a Deus, aonde estão passando, tá dando certo. E quem coloca o Anão dentro do... Também tem o Anão. Ganha um prêmio de... Ganha o prêmio, né? É, mas ninguém nunca consegue montar. Hoje é um rapazinho bem delvinho, eu quase vou botar ele dentro. Mas, graças a Deus, tá dando certo, né? Serra hoje. Serra hoje. Serra hoje, segunda-feira. Última Noite, promoção da Real pra todo mundo. Você é um rosto conhecido, você já... Já tive várias vezes aqui, já. Já esteve na televisão também? Estive aí, tivemos na televisão. Uhum. Né, então... Porque tem uma galera aí, como vocês anunciam, que esteve com... É, Geraldo Luiz. Com Geraldo Luiz, né? Uhum. Então, a gente... Estamos agora na luta. Sempre teve, né? Até o Círculo dos Anões. Isso. Que é eu, minhas filhas. Se não, tem mais duas filhinhas. Tem um anonismo, tem uma de 13 anos e uma de 6 anos. Sua esposa... Ela é grande. Ela é grande. Ela não é anonismo, não. E já meu outro filho, o terceiro filho, não, nasceu com anonismo, não. Nasceu, puxou a mãe. E já minha família aí, eu, minha mãe e minhas duas filhas. Meu pai já apareceu, ele era grande. E desde muito novo, você é artista? Desde... É, desde meia 5 anos de idade. Fui palhaço. Sempre, né? Até hoje, estamos aí, na luta. E essa galera que esteve com o Geraldo Luiz, que... Era você? É, tem o meu tio, né, que a gente esteve lá. E... É, a minha família. Sua família esteve lá? Já, também. Fazendo parte lá dos programas do Geraldo Luiz. E agora estamos por cá. Foi boa sorte, meu irmão. Obrigado. Feliz estado aqui no Ipú, né? Estamos encerrando hoje. E faço o convite aí, a população, para o último espetáculo. Pronto, vem prestejar o nosso espetáculo. Estamos aqui localizados ao lado da Casa da Cultura, né? E hoje, última noite do circo. Dez reais para todo mundo, tanto faz adulto ou criança. Última noite, a despedida. A temporada foi boa? Foi muito boa. Graças a Deus. Valeu, meu irmão. Forte abraço. Show. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. Transcrição e Legendas Pedro Negri